Real Punch DJ Reverb Sabes como é que é? Big Buzz Capacete till we die Sente o feeling A nigga eu me cujo e de ninguém sou sumiço Doce, quarenta barros como se fosse o jaraquisse Isto é apenas um só Knowledge, estado, até mim A minha face no under instrumental MCs querem ser músicos, mas são músicos cocós Bateria CD e banda só querem é fazer bobós, totós É com rótulo tipo etiquetas de presos Dando eles à etiqueta de players presos Só não te dou trezentas barros porque odeio fake giz Com mania que vão para discos levar barra de posses É sempre a mesma conversa, só sinto-me preparado Depois do primeiro ano, álbum para o mercado Consciência é pouca e os isentos nada ajudam Diz quanto é em stress os seus broscos Acudo, mano, a mano nunca exige Só se for em battle verbal Porque o mic só dá para um, não dá para vinte e tal Continuo a ser quem sou apenas mais maduro E mais farto em relações e cenas com que já saturo Não percebo a mentalidade dos dispostos Passar três dias de relações é amor absoluto Atitude sublinho e valorizo esse valor Mas ver um player armado em hardcore Roupa apertada, cabelinho cheio de gel Conta mais a aparência do que rimas no papel Parte benga, não, eu sou um knowledge changer Meu rap é consistente, o teu está cheio de fêmeas MC com QI, com Maki Controlo beats como guerrilheiros no IT Sacates que acabam em espalhos de certos Novatos, vossos, não é? Pou a tria guis com um pato Fabrica artesanal, hoje bomba é o prato Este tipo de manuel esbocha é um belo, fala barato Eu só vejo hoje em dia um mundo cheio de mania Puts, ouvem o sulfeto, já querem escrever pios E esta é a minha teoria Pouções para uma agonia Mais fatelas do que fardas, os águas para que fantaria Porque eu declaro tudo o que tenho na mesa O brechar, o que se faz aqui é insuficiente No futuro, a potar, em sentido de rising Mas o rap português não passa do fraco franchising Podes não gostar do meu rap, mesmo que tenha bom sabor Ou dizeres que sentes que o que eu faço é por amor Sou cínico, sarcástico, eu sou hardcore Eu não trago punchlines, eu disparo punch forte e for